Olá garotos, olá garotas, a minha ama Gente, hoje eu venho com a Teg sobre 15 perguntas sobre K-pop e venho hoje com a Mery Que sou K-poper A primeira pergunta é, há quanto tempo você conhece o K-pop e como conheceu? Bom, o primeiro MV que a música que eu escutei de K-pop foi em 2016 Mas eu fui acompanhar o K-pop em 2017, lá pro finalzinho Segundo, qual foi a sua primeira música que você escutou? By Love do BTS É, naquela época essa música era, aquela era demais Terceiro, qual é o seu top 5 de grupos favoritos? BTS, Girlfriend, Blackpink, Twice, EXO Quatro, quais são os seus BIOS e Ultimate BIOS? Bom, os meus BIOS é o... com certeza é o V do BTS A Youngjul do My Friend, a Irene do Mamu, o Kai do EXO, a Iona, falta outra E a Rany do EXITED Quinto, SIT, três MVs favoritos do momento? Bom, os meus não são dos momentos, mas são MVs que eu gosto muito, tipo, muito mesmo Que é o MV de Spring Day, o MV, tô me esquecendo o nome da música, mas é a nova música do Twice Porque eu sempre me esqueço o nome das músicas, às vezes E o MV do God7, lá E o MV do Blackpink Sexta, qual áudio tem a personalidade parecida com a sua? Qual idol tem minha personalidade? Deixa eu ver Acho que é a Rany do EXITED Ou o J-Hope do BTS, porque eu sou uma pessoa bem saudade Sete, quais são os seus CHIPS do K-Pop? Bom, olha gente, vou falar uma coisa ligeira, rápido Não quero que tenha briga nos comentários por CHIPS, porque rolam muito essas brigas por CHIPS É minha opinião, então acho bom as pessoas se respeitarem Como alguma pessoa, tipo, a do D-Cook, ou B-Cook, ou qualquer outro CHIPS Eu CHIPo o V-MIM, que é o V e o de mim do BTS Eu CHIPo a Rany e a outra, a menina que fez esse nome agora, foi mal gente, esqueci E eu CHIPo o SAIDA, da SANA e a da Rinaldo, do TWICE E CHIPo também, deixa eu ver aqui mais, a Momo e a Nayeon Tipo, muito elas duas, velho, lindas e demais Esse é só o CHIPo assim que eu sei Oito, quem você namoraria? Eita, tá difícil Deixa eu ver, gente Eu namoraria o Kai do EXO Com certeza, ele é muito lindo Nove, primeiro grupo que você realmente entrou por fandom Fandom, é Army, eu sou Army, com certeza, sou Army, fandom do BTS Dez, qual foi a última música de K-Pop que você escutou hoje? Fake Love Onze, quem você acha mais fofo? De mim Doze, sabe dançar alguma coreografia e qual gostaria de saber dançar? Se dançar a Nílvia do BTS, eu queria aprender a dançar Monster do EXO Treze, drama favorito que um idol já participou Bom, gente, eu não conheço muitos dramas, doramas Mas se vocês tiverem alguns dramas de alguns outros anos Vocês deixam nos comentários, viu? Vocês, K-popers Vocês aí, galera como eu Então, o único dorama assim que eu assisti foi o Laranço E eu não terminei ainda, mas é muito bom Eu recomendo, Laranço Quatorze, se você fosse um idol Qual posição do grupo você gostaria de ter? Eu queria ser dançarina Quinze Top 5 de K-damas favoritos? K-doramas, eu não sei Eu como falei, eu não tenho um tanto de doramas assim Não, eu assisti vários de doramas Eu só assisti um que foi o Laranço Então, é uma pergunta que eu não posso responder O que é K-pop? K-pop é a distinção da cultura coreana com o pop É onde tem um grupo com vários meninos dançando, cantando Mostrando seus talentos pro mundo inteiro K-pop é uma cultura coreana que eu amo muito Uma coisa que eu gosto da cultura coreana é o K-pop Gente, uma coisa que eu quero falar pras pessoas que não gostam de K-pop, certo? Você que não gosta de K-pop, não adianta você vir com seus insultozinhos E insultando pessoas que gostam Porque você vai perder seu tempo lá digitando coisas desnecessárias Porque o fandom fica muito machucado com pessoas que ficam xingando os grupos Eu não gosto disso e nenhum outro K-pop iria gostar Certo? E pra quem gosta, continue gostando É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu gostei Deixe o like aí Compartilhe com seus amigos Pra ele gostar também de K-pop E ficar se conhecendo um pouquinho Comente aqui embaixo qual K-pop você mais gosta Se é o BTS ou se é outros Bom, a minha amiga não sabe muito sobre K-pop Mas a gente vai fazer um vídeo, uma brincadeira com ela sobre K-pop Pra ver se ela consegue descobrir Vou dar uma passada nas informações pra elas E se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, conteúdo Vocês botem nos comentários aí embaixo Não se esqueçam de comentar Porque isso é muito importante pro canal E sigam a gente no nosso Instagram Que vai estar aqui na descrição do vídeo Obrigado 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 Obrigado.